As cozinhas solidárias, em geral, emergiram no contexto da pandemia do coronavírus, a pandemia da Covid-19, conforme houve um aumento, uma piora da situação da pobreza, da fome e da vulnerabilidade social, por um lado, e por outro, a iniciativa de movimentos populares e de organizações da classe trabalhadora de organizar ações de solidariedade no combate à fome. Essas ações possibilitaram, então, um contato constante com o povo, com as famílias, nas periferias e também nos centros das cidades, das capitais e de cidades médias também, nesse diálogo possibilitado por essas ações de entrega, seja de pontos de entrega de alimentos in natura, seja as cozinhas propriamente ditas, esses espaços de preparo dos alimentos para a distribuição das marmitas ou das refeições prontas para as pessoas que estavam em situação de fome. Bom, e no caso de muitas das cozinhas populares, das cozinhas solidárias e de cozinhas comunitárias, enfim, de núcleos com diferentes características, os alimentos que vêm como doação ou que são comercializados a preço justo, vêm da agricultura familiar e de assentamentos e acampamentos da reforma agrária popular, o que torna possível fazer essa ligação entre o combate à fome e a soberania alimentar, por se tratarem de alimentos que estão dentro de uma cultura alimentar, dessas pessoas que são atendidas e que são alimentos que são produzidos de forma agroecológica ou orgânica, enfim, sem a utilização de venenos em grande escala e assim por diante. O que faz também a ponte com a questão da justiça climática, porque a gente está falando, então, de alimentos que são produzidos dentro de um outro paradigma. A gente sabe que aqui no Brasil, como em outros lugares, grande parte das incidências sobre a natureza acontecem por conta do modelo de desenvolvimento do campo que é baseado no agronegócio, na produção de commodities para exportação em grande escala, com monocultura, com latifúndio, enfim, com o uso de venenos e assim por diante. Então, ao a gente fazer essa distribuição de alimentos que são produzidos dentro de uma outra proposta, principalmente da agroecologia, em que essa produção é feita numa perspectiva de equilíbrio com a natureza e dialogando com a cultura alimentar das pessoas que são atendidas. Música 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 Obrigado.